As vantagens, antes de tentar pôr uns print screens, são já conhecidas, eu até passaria este slide à frente muito rapidamente, só voltando à questão importante que é, eu já fui falando de algumas dessas questões, à questão dos conflitos por localizados. Este é outro dos aspectos fundamentais deste tipo de conflitos e essa eu diria que é a grande mais-valia de um centro de arbitragem desta natureza. É de facto vencer a questão da deslocalização das partes, porque na maior parte dos casos de comércio eletrónico, que só por um acaso, eu diria um acaso feliz, é que as partes estão concentradas, digamos assim, no mesmo local. Então, quando estamos a falar de comércio eletrónico a nível internacional, não estão de todo no mesmo local. Eu vou passar à frente esta questão, porque já referi, e pronto, entrando na minha parte final, por um lado, este centro tem já, embora tenha, digamos, experiências próximas, não tem o nível de integração que se pode encontrar em experiências pioneiras e com bons resultados noutros países. Os dois exemplos que eu trouxe são um exemplo, por um lado, ligado à Mediation Arbitration Reducing Services dos Estados Unidos. É uma empresa que lidou, aliás, com a criação do sistema original de resolução de conflitos da eBay. Tem muita experiência, mas apenas faz, apesar do nome de se chamar Mediation Arbitration, apenas faz arbitragem online. Não faz mediação online. Não tem integração de mediação com arbitragem e não faz de todo informação. Por outro lado, no Reino Unido, temos a experiência do ADR Group, que faz, que tem um âmbito de objeto completamente diferente, porque resolve conflitos comerciais, mas não necessariamente ligados ao comércio eletrónico, civis e familiares, mas esse só diz respeito a sessões de mediação online. O CIMAS tem como grande fator de inovação, e não há ainda, por exemplo, na Europa, ao nível europeu, uma plataforma com este grado de integração, fazer um processo integrado. Isto é, o online oferece três níveis de serviço, com três níveis, digamos, de eficácia jurídica, também muito diferentes, de informação, de mediação e de arbitragem, num único processo, num processo que pode ser um único processo. Finalmente, gostava de vos mostrar alguns print screens. O centro, na sua versão de trabalho, ainda não há uma versão nova para vos mostrar, portanto, mostro-vos a que estava na altura. Tinha o nome de Centro de Mediação e Arbitragem Online, que dava o acrónimo CMAO, em português, o que é estranho, ou ainda por cima. Hoje chama-se CIMAS porque alargámos o seu âmbito, chamava-se o MAC na versão inglesa. Este é o aspecto que vai ter, mas agora com o nome de CIMAS, que ficou como nome oficial aprovado pelos parceiros. A ideia é que seja uma plataforma web-based e que sirva simultaneamente de site de conhecimento sobre as questões da arbitragem, onde eu posso ler o regulamento, posso-me informar sobre a estrutura de governo do centro, posso saber como foram escolhidos e quais são os currículos dos árbitros e posso aceder aos contactos. Além disso, depois tenho uma área de login a partir da qual posso iniciar o processo, não só de pedido de informação, como de mediação e de pedido de arbitragem. A partir do momento, isto infelizmente está um pouco pequeno, a partir do momento em que eu tenho o login feito, tenho uma área de cliente em que me são listados todos os processos que tenho a correr no centro, posso obviamente ter mais do que um processo a correr no centro ao mesmo tempo, e posso consultar o estado do processo. Isto é, se a outra parte já respondeu ao meu pedido de mediação, se a outra parte, por exemplo, já foi notificada e já produziu, no caso do processo arbitral, se já produziu algum tipo de resposta à minha posição. aqui tenho, e este é um aspecto importante, o exemplo de como é que é o menu de requerimento inicial para fazer o meu pedido. Houve uma opção muito clara, e por isso é que o trabalho de análise funcional durou muito tempo, em tentar fazer o máximo de menus pré-preenchidos, ao contrário do que se possa pensar, a Administração Pública tem uma tradição muito positiva. Vou já terminar. Acelerar um bocadinho. Vou já terminar. E portanto, tivemos a preocupação de fazer menus o mais pré-preenchidos possível, para também minorar o problema, que é um problema que sentimos muito, que é de dificuldade na compreensão, às vezes, dos aspectos jurídicos, e mesmo dos aspectos tecnológicos que temos que preencher. Aqui temos um exemplo da parte em que podemos juntar os documentos, sobretudo importante, obviamente, ao nível de prova. Como sabem, a maior parte dos elementos de prova num conflito de comércio eletrónico são elementos documentais, não são elementos testemunhais. Depois temos um exemplo da área do mediador, isto visto a perspectiva do mediador. A perspectiva dos encargos processuais. Nós temos já um acordo com uma plataforma de pagamentos online para garantir o pagamento online, porque senão seria um momento em que teríamos que desmaterializar o processo, ou que tínhamos materializar o processo. Este é um aspecto da plataforma de Medim, ou seja, como os vários utilizadores, peritos, juízes, árbitros, partos, advogados, vão ver a plataforma no momento quer da mediação, quer da arbitragem. A questão da decisão orbital, portanto, onde eu posso consultar a decisão orbital também online. E termino mostrando o trabalho que estamos a fazer neste momento, uma vez que o centro está na iminência de abrir, de comunicar o centro. Portanto, termino como comecei, dizendo que a importância de uma solução deste género é sobretudo numa lógica de permitir que o ambiente em que é estabelecida a relação, digamos, saudável de comércio eletrónico permita que apenas com mais um clique, ou seja, um clique mais no meu clique stream de comércio eletrónico, seja também o clique que me permite resolver o meu conflito. Peço desculpa pela demora. Muito obrigado.